Olá, para você que chegou agora no programa, nós estamos mais uma vez neste café da manhã maravilhoso aqui na Universo Materiais Elétricos. Aqui ao meu lado, o meu amigo, o doutor Eduardo, que é cliente da Universo. Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Mais um dia na Universo, vamos falar para quem está nos assistindo aqui na TV, como é que está o atendimento, o ano já começou, são muitas novidades, muita tecnologia, o que é importante, a economia. Pois é, eu venho sempre aqui na Universo, a gente encontra tudo o que procura, tem a facilidade de estacionar, serviço rápido, eficiente, estou tranquilo aqui com o atendimento. Ricardo, eu queria falar e fazer um comentário a respeito do profissionalismo que a gente encontra aqui, que é muito importante ver as pessoas que investem, montam em uns negócios eficientes e que respondem ao que a gente procura. Então, é um privilégio ter esse tipo de serviço aqui em São José dos Campos. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença, mais um cliente aqui na Universo Materiais Elétricos. Eu que agradeço. Aqui na Universo é assim, você fica muito à vontade, é muito bem atendido e o que é importante? Muita economia, economia de verdade, economia para a sua casa. Ao meu lado aqui é a Priscila Franco, a arquiteta. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Ricardo? Tudo jóia. Vamos falar deste projeto maravilhoso, o Luminotécnico. Vamos sim. Na verdade, já faz bastante tempo que a Universo tem esse trabalho do projeto de iluminação, o projeto Luminotécnico. O que é bastante bacana para os nossos clientes, pois muitos deles, inclusive até mesmo arquitetos que não têm tanto conhecimento nessa área, nos procuram para a gente auxiliar nessa parte do projeto de iluminação. Então, a gente pode tanto trabalhar com projeto residencial, projeto comercial, até mesmo um projeto industrial, onde a gente tem alguns softwares que calculam a necessidade de iluminação do ambiente, verificar o tipo de iluminação adequado, o tipo de luminária. E a gente pode tornar o ambiente mais aconchegante, mais elegante, deixar de acordo com o cliente mesmo, de acordo com a personalidade dele. Para você que está assistindo o programa Ricardo Souza, eu sou Priscila Franco, arquiteta aqui da Universo e Iluminação. Vim agendar o seu horário com a gente, 3925-1500. Estamos te esperando.